Bom pessoal, aqui mais uma Philco Ford aqui pro canal. Eu já tenho várias dessas TVs, né? Essa aqui eu comprei pra mim, eu adquiri essa TV, comprei pra mim, até paguei um pouquinho mais caro do que o... Eu acho que é razoável pra essa TV, mas só um pouquinho também. Mas essa TV aqui tem uma característica muito interessante, ó. Vamos ver se vocês descobrem, ó. A cor não é, porque essa... Beige, essa cor bege é bastante comum. Ela tá com antena legal, aqui ó. Ela tem o pezinho, é de pezinho, que também é muito comum. Tem aquelas que é de base, né? Tem umas que é de pezinho que é mais rara um pouco, mas essa de base é bem comum. E, ó, controles, tudo normal. Ela tem o friso aqui, ó. A gente pode ver que ela tem o friso. Mas não foi por isso que eu comprei. Esse friso aqui tá bem conservado, é o mais conservado que eu já vi. Perdão, mas não é por isso que eu comprei. Na verdade, o motivo é um pouco difícil de descobrir. Mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo que se vão aqui no tubo? Esse tubo aqui, ele já foi mexido, trocado, alguma coisa. Tem a ver com o tubo. Vamos ligar aqui. Vamos ligar ela que fica mais fácil de descobrir, porque assim fica... Realmente vai ser difícil alguém perceber, né? Tá sujo o controle? Tá sujo aqui, então ele tá ruidoso. Caramba, TV, ó. Cai muito barulhão. Ué, não vai aparecer nada agora? É que ela tá com problema no circuito. Acho que a fonte dela não tá muito legal. Poxa, mas eu queria que ela... Deixa eu ver, essas vezes é sujeira aqui, né? Eu sei que esse tubo tá funcionando, porque eu já vi ele funcionando. O cara lá ligou aqui pra mim, ó. Ó, aqui acho que dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Esse tubo aqui é de fósforo verde. Eu achei muito curioso isso aqui, uma televisão de fósforo verde. Acabei pegando pra mim. Com certeza não é original, porque até onde eu sei não existe televisão que use tubo verde, né? De fósforo verde. Mas provavelmente essa TV aqui foi usada como monitor de computador antigo, né? Que alguém usou ela como monitor. E aí puseram um tubo verde nela. E o tubo verde ele não é incomum. Não é raro, né? Ele é incomum, aliás. Ele é incomum, ele não é raro, é incomum. É difícil você achar um tubo verde. Então eu achei interessante e acabei pegando essa TV por causa disso. Tubo âmbar ele é mais raro. Tubo âmbar é raro. Tubo verde é incomum, eu diria, né? Apesar que quando tem algum monitor de tubo verde o pessoal enfia a faca. Porque é meio difícil de achar, né? Mas olha aí, ó. Essa televisão aqui, ela provavelmente... Bom, com certeza ela tem um problema no vertical, né? Porque dá pra ver que tá curto aqui, ó. E provavelmente ela tem algum problema na fonte. Porque ela tá reduzida. Aqui ela não tá tão reduzida, mas esse lado ela tá bem reduzida. E quando eu liguei ela... Agora ela tá bem escurinha, né? Mas ela dava pra ver bem mais claro. Dá pra ver que provavelmente não é horizontal. Porque horizontal, às vezes, ele tá fora de frequência. Ele pode encurtar o... Ele encurta o vertical, o horizontal, né? Mas eu acho que não é esse caso, não. Mas eu quero abrir essa TV e quero ver... Aqui... É... Eu quero ver como é que é... Que tubo que é esse que tá aqui por dentro, né? Quero ver também se esse tubo aqui, ele foi adaptado. Ele foi dado um jeito aqui. Ou se ele tá mal encaixado. Às vezes esse tubo, ele fica mal encaixado. Ele abre esses vombos. Mas pelo jeito eu tô achando que esse tubo aqui, ele... Ele tem uma forma diferente. Uma face diferente, ó. Ele deve ser mais curvado que a carcaça. De repente, será que serve naquela topodídeo lá? Podia até fazer um teste, né? Eu colocaria esse tubo aqui no topodídeo verde lá. E eu tenho um tubo de fio com fora de branco e preto. Eu colocaria aqui. Eu uso pra teste, mas aí no caso eu posso deixar ele aqui nessa TV. Bom, é... Pensamentos à parte, né? Vamos ligar... Vamos ligar, não. Vamos abrir a televisão. Vamos ver como que ela tá por dentro. Vamos lá. Bom, impressões ao abrir... É... Eu não consegui observar nenhum tipo de interferência aqui na televisão. Parece que não teve nenhum reparo. Nunca teve nenhum reparo. Só a troca do tubo mesmo. É... A gente não vê marcas de soldo, nem capacitores alterados. É uma TV bem antiga. Ela usa retificadores BY, tá vendo? BY296 aqui no caso. Não tem marcas de ferro de solda, nem nada. Provavelmente ele usa o PA na fonte. Deixa eu ver se dá pra ver. A gente vê aqui, ó. Não vai dar pra ver, não. Ah, não. Ele usa... É... Esqueci, né? Essa TV que usa código de... Da própria Fiuko. Ali, ó. B... Não vai dar pra ver. B042. Ali na fonte. Atrás do capacitor verde. Azul. Não vai dar pra ver ali, não. Mas são originais os capacitores. Esse... O da fonte também. O princípio não tá vazado, mas provavelmente eles estão com problemas. Ó, eles não estão ruins. Tá um pouquinho. A gente percebe que ele... O respiro dele abriu um pouquinho, né? Então provavelmente o eletrolítico dele deve estar... Ele deve estar mais ruim. Vamos ver por baixo. Por baixo também não tem... Indícios de manutenção nenhuma, não. Olhando assim, não tem... É originalzinha. Capacitores. Transistores. Esse tubo aqui é um tubo Kinetron. Modelinho dele. Provavelmente o número de série. Ao... Ao renovar, insista, Sinescope Kinetron Eletrônica Limitada. Ah, ok. Tem um CNPJ, inclusive. Pode dar até uma pesquisada sobre CNPJ. Não, não é CNPJ. Ainda é CGC ainda. Acho que dá pra pesquisar. 43, 9, 2, 7, 3, 6, 1 ou 7. Barra, mil contra, tracinho 68. É, legal. Enfim, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso até, antes de trocar os capacitores, eu acho que eu vou medir essa fonte. Vamos ver se ela tá regulando bem. A gente pode fazer um teste. Vou ligar ela mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa melhor. O botão tá duro pra caramba, viu? Tá bem sujo. Eu acho que não vai dar nada, não. Pode ser até o controle de brilho e contraste que tá sujo. Bom, turma, eu vou medir um pouco aqui a fonte no osciloscópio, né? Pra ver se ela tá filtrando bem. Vamos medir primeiro a tensão contínua. Eu já andei reparando que... O resistorzinho aqui, esse resistor de potência que ficou aqui embaixo, esse verde. Ele tá dissipando muita potência. Ele tá fumegando depois de um tempo. Mas vamos ver, dá pra medir aqui, ó. Nos 12 volts... Tá aí, ó. Tá marcando 11 volts, mas não tá ruim, não. Nos 24 volts... É aqui, ó. Ele tá com 18. Tá um pouco baixo, viu? Tá um pouquinho baixo. A gente vai dar uns 25, por aí. Pode ser que tá... Alguma coisa tá com carga, que tá com carga excessiva. Pode ser que o diodo não esteja muito bom. Ainda vamos ter que pesquisar. Pode até ser capacitor mesmo, com a resistência alta, né? A princípio eles estão ruins, claro. Mas não estão nada, nenhum absurdo. Ele tá um pouquinho estourado, né? Ele tá um pouquinho estourado. Mas nada muito excessivo. Vamos medir o ripple da fonte? Olha aqui, ó. Vamos abaixar um pouco aqui a escala, né? Senão vai ficar um pouco difícil. 1 por... 2 volts. Ó, o 12 volts. Não tem ripple, não. Os 12 volts tá sem ripple. E os 24 volts? 24 volts tá com um pouco de ripple. Vou desligar ela aqui. A de 24 volts tá com um pouquinho de ripple, né? E tá baixa. A tensãozinha dele tá baixa. E a saída dos 12 volts também tá um pouquinho baixa. Mas não justificaria os 24 volts estar tão baixa. Ele tá muito baixo. Existivamente baixo. 18 volts é pouco. Eu tinha que dar com uns 25. Eu tô apostando que seja algum capacitor aí que já esteja com resistência alta, né? Mas pode ser que tenha alguma outra coisinha junto. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os capacitores aqui da... Da fonte. E eu quero dar uma olhada aqui nos resist... No... Perdão. Nos transistores da fonte. Que às vezes ele pode tá meio ruim também. Ele pode abaixar... Tô vendo se ele tá quente. Ele pode abaixar a tensão da fonte se ele tiver com fugas. Ou com... Ou pifado, né? Bom, quente ele não está. Eu vou fazer isso aí. Vou substituir... Vou dar uma verificada nesses caras. Vou substituir esse capacitorzinho e esses dois aqui, ó. E o dos 24 volts também. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá. Ó, tava... Fui soldar aqui o capacitor e olha a surpresinha. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá arregaçado esse potenciômetro. Ele tem que ser igual a esse outro aqui, ó. Vermelhinho, né? Ele tá arregaçado. Depois eu vou até tirar ele daqui pra gente ver melhor. Mas as coisas que você vai achando que você vai mexendo na TV, tá vendo? Complicado, né? Esse cara aqui também... Parece que ele tá funcionando, mas ele tá bem torto. Acho que ele empurraram muito. Acho que conforme o trezão foi perdendo... A linearidade e a altura, né? A pessoa foi forçando aqui. E uma outra coisa também... Outro problema... Eu achei até que o horizontal tava bom dos TV, mas não tá não. Ó aqui, ó. Tá faltando a haste que regula, tá vendo? Esse aqui é o ferrite que... Você rosca ele pra dentro e pra fora aqui da bobina. E tem uma haste que vem aqui pra trás. Cadê, né? Sumiu. Não sei se vou ter uma peça de posição dessa agora. Eu vou dar uma olhada lá nas minhas catinhas lá, se eu tenho. Pelo menos essa haste aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma TV que tá... Prestes a funcionar, né? Uma desse mesmo modelo prestes a funcionar. Mas é isso aí, né? Vamos ver o que vai fazer. As surpresinhas aí que vai aparecendo, né? E vamos indo, né? Não nos vamos esquecer que aqui dentro... Também tem um capacitor aqui, ó. Trocar ele também. Bom, eu resolvi fazer a substituição já de todos os capacitores, tá? Pessoal, que... Eu disse televisão de 1970... 80, na verdade. Essa TV aqui é de 80. Ó aqui, 82. Já faz aí... Quase 40 anos, né? Uns 16... Uns 36 anos, então... Não adianta a gente ficar muito... Se preocupando com... E achar qual é o capacitor ruim, né? A gente viu ali na fonte que esses capacitores até que estavam trabalhando bem, né? Esse aqui até que tá razoável. Ele tá um pouquinho estufado aqui, nas beiradinhas... Pode ser que seja o material mesmo que envelheceu, né? Mas temos alguns outros capacitores bem mais ruins. Esse aqui também é da fonte. Que também tava trabalhando bem, mas, ó... Esse aqui ele já vazou. Ele vazou, ele rachou aqui e vazou tudo aqui pra baixo, por exemplo. Tá vendo? E tem outros aqui que tão... Bem ruins também. Acabei substituindo todos, né? Esse Siemens nem tanto. Mas tem uns capacitorzinhos aqui. Principalmente aqueles de tensão mais alta um pouco, né? Eles acabam se deteriorando. Esse aqui também já... Esse aqui chegou a vazar, ó. Acho que dá pra ver, né? Essa perninha aqui vazou. É aquele negócio, cara. Não adianta você ficar medindo... Mede capacitância, mede... A famosa ISR. O pessoal adora esse ISR, né? Mas não adianta, cara. Capacitor tá velho, tem que trocar. Não tem que ficar mantendo ele no circuito, não. Tá vendo? Se a carcaça dele, né? O produto aqui que foi feito a carcaça já está velho... Que dirá por dentro, né? Ele é um eletrólito. Geralmente é... Líquido, né? Eletrólito líquido. Então ele acaba secando, vazando e vai... Com certeza vai deteriorar o funcionamento do capacitor. Esses azulzinhos aqui, eles estão bem falhados. Dá logo aqui. Aqui os capacitorzinhos do vertical. Acabei misturando tudo aqui. Os capacitor do vertical também tá bem ruim. Por isso que o rapaz aí tentou... A última pessoa tentou... Regular e não conseguiu, né? Mas enfim. Tá aqui esse cara que é de outro lugar. Tá aí. Todos os capacitores substituídos. Esse aqui também tá ruim. E vamos lá. Vamos dando prosseguimento aqui à televisão, né? Aí eu já ia esquecendo aqui, ó. De mostrar aqui o potenciômetro do vertical também. Acho que conforme o capacitor foi envelhecendo, né? A pessoa foi regulando, regulando até que não deu mais jeito. Aí olha isso que aconteceu. Simplesmente arregaçou os potenciômetros. Esse aqui é o que sobrou inteiro, tá vendo? É... Inteiro entre aspas, né? Porque aqui também tá arregaçado. Onde a gente coloca a chave pra... Fazer o ajuste, né? Já não tinha mais ajuste. A pessoa ainda tava tentando dar ajuste. Acontece, né? Agora o outro... Olha o estado dele. Tá certo que na hora que eu tirei ele arrebentou aqui esse pedacinho. Mas essa capinha vermelha já... Não existia mais, tá vendo? Foi embora. Aqui fica a pista aqui do lado e aqui fica... É... O contato, né? Aqui fica embaixo desse vermelhinho e ele tem um contato aqui, ó. Aqui entre a... Entre essa placa aqui de fenolite, né? E o vermelhinho ele tem uma... Um contato, tá vendo? Que vai raspando nessa pista aqui atrás. E vai fazendo a regulagem aqui. Então sumiu. Essa parte vermelhinha, esse que deu contato, sumiu, ó. Ficou só o miolinho dele. E um pedacinho da pista, né? Ah, foi... Foi bem... Bem judiado, né? Eu vou fazer a substituição dos potenciômetros aqui, né? Não vai ter jeito. Dos trimpotes, na verdade, né? E vamos... Vamos continuar aí. Essa televisão acho que vai ficar boa assim. Aquela desmontada básica, né? Vamos dar uma atenção... Legal aqui na limpeza. Bem sujo, tá vendo? Vamos montar, senão ele fica... Tem que lavar tudo, né? Lavar da mão polida. Vai ficar novinha essa TV aqui. É, aqui nós lava até atrás da orelha. Sobra nenhuma sujeira, não. Todas essas frestinhas aqui, ó. Aqui no meio. Vai sabar um pouco. Fazer um negócio 100% aqui, galera. Dá um trabalho, demora um pouco. Que é melhor fazer assim. Mas o resultado final fica muito legal, muito bom. Fica novinha, parece que você é da loja. Depois a gente vai polir isso aqui, né? Ah, é. Vamos lá. Vou precisar das duas mãos, galera. Vamos lá. Ah, pessoal. Uma coisa que eu lembrei. Quando for limpar o potenciômetro, nunca usa o WD. Use sempre um produto próprio pra limpar contatos, né? Eletrônico. Que ele faz a limpeza. Tira graxa, tira poeira, né? Nunca usa o WD. Porque o WD, ele é feito para carro. E ele forma uma camada. Ele seca, né? Ele até tira sujeira. Ele tira toda a sujeira. Ele absorve toda a sujeira. Mas ele fica numa camada oleosa. Ela fica atraindo a poeira. E você tem que obrigatoriamente tirar o WD ou o caro 80, né? E isso aí... Por exemplo, se você é no carro. Para o carro ele serve bem. Porque você liga a ignição do carro. Ele esquenta. E aquele óleo ele queima. E a fuligem vai toda junto, né? Mas ninguém vai pôr um fogo aí no aparelho. Numa televisão. Muito menos dentro de um potenciômetro. Não tem nem como acessar direito. Tem que desmontar tudo. E se faz isso em casos mais extremos, né? Por exemplo, quando a pessoa usa um WD. Que ele fica impregnado. Então nunca faça isso. Nunca use o WD, caro 80, essas coisas para carro. E sempre limpa contatos. Eletrônico. Só desse alô aí que eu vejo muito lugar aí que... Ele... O pessoal usa. Inclusive, se você usar em placa. Para proteger placa. Ele forma aquela camada oleosa. Aquela camada oleosa ela tem uma resistência. Uma resistência alta. Eu vou até fazer um teste um dia aqui. Eu já fiz. Eu vou fazer um teste aí um dia. Alguns megas. Mas isso em circuitos digitais. Circuitos delicados. Ele pode causar um... Transtorno no circuito. Ele pode vir a não operar 100%, né? Ele pode dar algumas falhas de... No circuito. Só essa diquinha aí, né? O pessoal às vezes quer usar a WD não é aconselhável, não. Uma outra coisa aqui, ó. Que tem nessa TV. É uma adaptação para... 12 volts. Alguém fez essa adaptação aqui. Ligou direto na placa. Então ele... Você não precisa nem acionar aqui. Para ligar a televisão. Eu vou tirar essa adaptação. Vou colocar os fios. Ele está até aqui. Os fiozinhos, ó. Ele já está aqui. É só uma questão de... Colocar os fiozinhos de volta. Vai ser tranquilo. E terminar a limpeza. Falta pouco, né? Já troquei aqui os capacitores. Vou colocar novos potenciômetros. E essa TV aqui vai ficar bem bacana, viu? Já estou com o tubo aqui. Já vou montar. Já limpei aqui a... A parte externa, né? E vamos lá. Vamos lá que não falta muito, não. Não é alimentação, não. É a entrada de... É a entrada de sinal do computador, ó. Ele está bem no... Capacitor, ó. C1130. Então aqui não era alimentação, não. Era... A entrada de vídeo. Bom, turma. Eu fiz aí a... Eu fiz aí a... O retorno aí, né? Do capacitor. Acabei deixando aqui sem... É... Sem a ligação da... Da fonte de 12 volts. Porque esse cara aqui... É uma fêmea. E o original é um machinho. Então... Como eu também não uso... Não usa muito os 12 volts, né? Vamos deixar assim mesmo, por enquanto. E é rebitado também. O original é rebitado. Tem que... Tem que rebitar ali. Vai ser complicado. Então vai ter que comprar um outro. Depois eu compro um adaptadorzinho. Põe aí. Mas vamos lá, né? Vamos ver se vai... Vai dar algum BO, alguma coisa aí. Deixa eu checando as ligações. Está tudo ok. Vamos lá. Bom, turma. Vamos fazer a primeira ligação aqui, né? Já está aí a... Tudo conferido. As ligações. Vamos pôr a TV aqui para funcionar. Deixa eu pôr no tomada. Podia ter postado o falante, né? Bom, ligou. O filamento ligou. O filamento está ligado. Bom, sempre é bom verificar o brilho e o contraste, né? Brilho. Aliás, contraste. Opa, vocês não estão vendo nada aí, né? Brilho. Bom. Já que funcionou, né? Vamos desligar aqui. Então eu vou montar ela direitinho. Não, eu vou fazer um teste de transmissão primeiro. Se ela estiver ok, eu não vou nem... Eu já vou pular essa etapa. Se ela estiver recebendo direitinho, eu já vou fazer ela montada. Já vou montar a televisão. Para a gente adiantar um pouco e ganhar um tempo aí. Ficou boa. Regulei direitinho. É o nosso segredinho. Tá aí, pessoal. Acabei colocando esse Kinetron aqui na... Na tubo de vídeo verde, né? Isso aí, vamos fazer um teste. Vamos ligar ela aqui. Por uma transmissão, vamos ligar ela aqui. Bom, pessoal. Só para a gente... Só para eu dar uma... Uma satisfação aí no vídeo, né? Tá aqui, ó. Eu coloquei, então, o tubo mesmo nessa televisão aqui. E o tubo ficou... Combinou bem, ó. Ele ficou sem... Ele encaixou bem direitinho mesmo, conforme a gente achava que ia fazer, ia acontecer mesmo, né? Era compatível com essa televisão. E ficou bem interessante, ó. Deu uma utilidade aí para o tubo e para a televisão que estava sem o tubo. Ele ficou bem interessante aqui, ó. Verde. Funcionou legalzinho. E é isso aí, né, pessoal? Brilho, ó. Esse tubo estava muito bom, ó. Ele... Ele abaixa totalmente o brilho e tem... E tem bastante... Eu tenho um brilho bem interessante. Contraste. Ficou bem legal. Bom, então, agora eu vou continuar mexendo aqui na... Nessa Philco Ford aí. Eu vou colocar aquele outro tubo branco e preto mesmo na Philco Ford. E vai ficar legal, tá, pessoal? Só... Vamos continuar aí, então, com o vídeo aí da Philco Ford. O alto-falante está bom. Não está rasgado. Às vezes ele rasga. Às vezes a pessoa enfia alguma coisa na... Os buraquinhos para sair o som, né? E fura o alto-falante. A gente consegue. Esse aqui está bom. Só dar uma leve limpada. Que parece que tem alguma... Coisinha espirrada aqui, né? Dá uma olhada nesse... É um modelinho só. Vamos lá. É, deu uma zica, viu? O botãozinho do volume não está desligando mais. Não vai, ó. Acontece, né? Ainda bem que eu tenho um outro dele. Tem que pegar. Esse aqui já era. Não vai mais não. Bom, já vou fechar. É... O botãozinho aqui. Agora está ok. Esse outro aqui já era mesmo. Quebrou. Quebrou mesmo. Chega de um lado, não vai. Do outro também não vai. Nada. Mas aqui, ó. O fio de alta tensão. Que não está muito sujeira. Também já está limpo. O capacitor aqui. Que cai muita porcaria por cima. Também nele. Já está limpo, né? Troquei a pasta aqui do... Do transistor da fonte, né? Não troquei daqui do vertical. Nem do horizontal, né? Porque também a pasta ali não é exatamente crítica, né? Em televisões. Mas está aqui, ó. Fios, fios. Dei uma geral nos fios. Tudo. É... Aqui na fonte. Essa... A televisão usa BY, né? BY 296. É... Retificadores BY 296. Bem antiguinhos, viu? Bem antiguinhos. Mas está aí, né? Limpinha. Agora é só fechar. Fechar a parte de trás. Testar mais um pouco aí, né? Ela já está ligada há bastante tempo. Mas quero testar mais um pouquinho. Esse resistor aqui não está mais com problema, que nem estava antes, né? Agora já está ok. E partir para os testes finais e demonstração. Vamos lá. Bom, turma. Está aí, ó. Finalizada, né? Televisão funcionando. Já está funcionando há bastante tempo, tá? Vamos pegar aqui o foco. Aí, ó. Tudo está bom. Está bem definido. Contraste está bom, né? Mais contraste. Brilho. Está baixando bem. Vamos dar uma olhada. Vamos desligar um pouquinho. Aqui ela está no canal 3, porque ela está no videocassete. Dá para pôr no canal 8 também. Se a gente ligar o transmissor. Está aí, ó. Recepcionando também legalzinha. A gente desliga o transmissor. Ele desliga aqui. E vamos dar uma olhada aqui na TV. Quando eu ligar a luz, ela vai dar uma interferência. Até que não deu tanta interferência. Eu acho que é mais na transmissão que ele interfere. Olha, né? Fica bem... Com umas linhas traçadas, né? É só na transmissão. Interessante. Bom, vamos ver como está o estado da televisão. Essa televisão está muito legal. Ela tem o friso. Está bem conservado o friso. Aqui o seletor de canais também está bem... Não está gasto nem nada. Deu para limpar direitinho, né? A carcaça dela está muito boa. Tem uns pequenos detalhes do tempo, né? Mas ela está... Não tem nada gritante. Nada marcante, assim, né? Está bem brilhante, porque está polida, né? A antena também está inteira. Não está quebrada. Esse detalhe aqui é em preto. Tem algumas que são em bege. O conector dos 12 volts acabou ficando sem, porque o conector original, ele é macho, né? E o que tinha aqui, do vídeo, era fêmea. E aí acabei... Para ninguém ligar. Ficar ligando aí, pensando que tem alguma coisa para funcionar, eu acabei tirando. Tem o conector de segurar... Conector não, para segurar aqui o fio, né? Quando não está usando. E está aí, ó. O controle não tem... Nada... Está bonito. Deixa eu tirar a luz para ver se melhora. Está bem brilhante. Aqui também, ó. Está muito bonito. O pezinho também, ó. Esse pezinho, ele não está... Ele está bem... Ele não está rachado, né? Geralmente racha. Eles vão bem conservados. Bem bacana. Ficou bem legal. Mais uma TV aí, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Vou deixar o vídeo aí por aí. Espero que vocês tenham gostado desse reparo aí. E até a próxima... Próximo conserto, né? Até a próxima eu fico forte. Valeu, pessoal. Deixem seus comentários. Eu vou respondendo. E muito obrigado mesmo, hein? Tá bom? Falou. Bom, turma. Eu já tinha fechado aqui a TV. Já tinha testado há algum tempo, né? E ela está com a imagem boa tudo. Mas eu não estou gostando do vertical, cara. Para mim está instável. E o problema pior é... O que pior é que esse problema ele aparece quando a televisão está fria. Quando ela esquenta o problema diminui. Apesar que ele também não está muito confortável com o vertical. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a televisão. E vou fazer... Vou trocar algumas peças que eu acho que pode causar esse problema do vertical, né? Eu até vou falar aí para vocês quando eu abrir. E eu quero deixar essa televisão mil por cento. Eu vou até... Dar um... Um plus aqui na limpeza da placa. Limpeza e... Porque a gente faz a limpeza tudo direitinho, né? Mas... Tem lugar que é de difícil acesso. Você tem que desmontar a placa. Para você conseguir fazer cem por cento. Fica uns noventa por cento, né? Limpo. Mas eu quero... Eu vou fazer um teste. Eu vou retirar a placa dessa televisão. E fazer um... Uma checagem geral. Inclusive eu vou até assistir alguma outra peça aí. Que eu achar que estiver ruim. Eu vou fazer a substituição. Então é isso. Eu vou... Esse aqui eu acho que ele está balançando um pouco aqui em cima. Mas eu não tenho certeza se é da fita. Eu acho que é da fita. Porque com... Dependendo... Eu coloquei uma outra fita original. Ele não balança. Mas fitas gravadas. Que eu gravei. É estranho. Ele fica balançando um pouquinho aqui em cima. Ou seja, eu vou fazer uma geral nessa televisão. Eu vou ver... Talvez de repente eu troque até o transistor separador. De sincronismo. Vamos lá. Eu vou fazer uma... Eu vou trocar até coisa que assim... Aparentemente não seria necessário. Porque eu quero deixar essa televisão muito novinha, tá? Perder um pouquinho da originalidade. E deixar ela mais novinha. Mas o circuito eletrônico mais confiável. Vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Vamos começar aí uma parte 2. Então eu vou editar melhor o vídeo. Para não ficar muito repetitivo. Então já sabe. Só para ficar constatado. Ela já estava fechada 100%. E eu vou refazer então esse pedaço aí da... Da televisão. Vamos lá. Pois é pessoal. Coisa véia é um problema. Eu tinha acabado de fazer o vídeo que ia desmontar a TV aqui, né? E... Eu só deixei ela mais um tempinho. Porque eu estava fazendo uma outra atividade. E eu não desliguei a televisão na hora. Mas o que que... Deu uns 3 minutos depois. O que aconteceu? Ela sumiu a tela. E fumaçou. Ela está funcionando o áudio. Mas ela não tem imagem, né? Ela fumaçou aqui. Aqui fica a fontes e o retificador de mate, né? Eu não acredito que seja um problema na fonte. Porque ela tem áudio. O cheiro de queimado já vem, já. Eu estou com medo que seja... O Fly. Apesar que se for o Fly... Dependendo do problema que dá, né? Ele pode continuar tendo áudio. Mas pode ser que não tenha áudio. Então, talvez... É provável que seja. Provável não. É possível que seja. Mas não é provável. E... Estou achando que pode ser o retificador de alta tensão. Problema. Porque ele fica bem aqui na área, né? Bem aqui nessa areazinha aqui, ó. Foi bem aqui que fumaçou. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou ter que abrir isso aqui. E dar uma analisada. Estou muito desconfiado desse retificador de mate aí. Ou talvez, de repente, até da própria fontes. Às vezes, a fonte, ela... O transistor, ele dá... Ele queima, mas ele... Ainda continua mantendo uma tensão, né? Ele entra em fuga, alguma coisa assim. E... Ele gera uma tensão mais baixa que não acende o vídeo, de áudio. Não dá pra exatamente precisar o que acontece, né? Então, vamos abrir. Vamos ver o que a gente consegue fazer de análise nesse TV aqui. Bom, então. Eu fiz uma análise aqui do... Desse transistor aqui. Ele não... Aparente está em curto. Parece normal. O... Aqui o... Resistor da fonte também está normalzinho. Perfeito. Esse retificador aqui de 25 também está bom. Ele fumaçou por aqui, né? Assim, nessa região aqui. Então, uma coisa ruim está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma tática aqui que não é muito adequada, mas... Nesse caso aqui, como a televisão é minha mesmo e eu que estou mexendo nela aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar a televisão e vou ver se eu consigo identificar o que é que está fumaçando aqui. O problema disso é que, por exemplo, se o componente entra em curto, ele pode levar a alguma outra parte do circuito. Se o componente abre, tudo bem, mas se ele dá um curto, é meio problemático. Mas eu vou arriscar aqui, porque, como eu falei, a televisão está comigo, não é minha. Então, vamos lá, né? Eu não sei se eu vou conseguir ver se ele vai fumaçar de novo, se ele já fumaçou tudo o que tinha. Vamos dar uma olhada. Eu estou muito desconfiado desse retificador de alta aí. Eu vou medir. Se eu não conseguir descobrir o que está fumaçando, vou medir a alta tensão. Mas pode ser até o, conforme eu falei, o flyback, né? Não está ligando. O tubo não está ligando. Bom, o tubo não está ligando. Não ligando o filamento do tubo, a probabilidade de ser o fly é altíssima. Eu tenho que ver se não tem algum fusível aí. É, isso aqui não é bom não. Vamos dar uma olhada no esquema, peraí. Bom, eu arranjei esse outro fly aqui, ó. Para colocar no lugar, eu não sei qual o estado dele exato. Não sei realmente. Ele estava em uma sucata, né? Ele estava quebrado aqui, ó. Fiz um remendinho aqui com uma resina, uma cola. Mas é do mesmo modelo. Já fiz a limpeza dele e tudo, né? É só a gente colocar aqui os componentes e o fiozinho. Eu até já filmando aqui. Que aí a gente já tem a posição dos fios. Eu vou tirar umas fotos. Vamos ver, né? Eu acho que esse aqui está funcionando assim. Eles ficam feios mesmo com o tempo. É natural deles ficarem feios. Eu vou ter que usar a retificadora. Infelizmente, esse aqui está sem retificadora. Vou usar a retificadora desse aí mesmo. E talvez até a proteção dele mesmo eu corto. Essa aqui da alta tensão eu corto ela. Depois eu só fecho com fita isolante. Que eu não vou ter um... Eu até tenho um termo retrato. Agora eu não sei se a espessura dele vai... Vai suportar. Eu posso colocar esse por baixo e um termo retrato por cima. Eu tenho até uma ideia boa que eu tive agora. Bom, me deixa lá que esse aqui vai dar trabalho. Bom, está aí, ó. Flyback trocado. Aqui eu coloquei um termo retrato mesmo. Vamos ligar, né? Na verdade, eu já liguei. E ela não está com uma reação muito boa, né? Não sei ainda se é o Fly. Esse que é o problema de trocar coisa velha, né? Olha, ele está aquecendo um pouco aqui, ó. E não está abrindo horizontal, ó. Olha lá. Vou desligar aqui. Não sei, mas ainda estou meio desconfiado do Fly, talvez. Não sei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar ver com o osciloscópio que onda que a gente tem aqui. E dar uma pesquisadinha. Talvez seja o trafinho ali, talvez. Eu não... Ele não está aberto, não. Mas... Às vezes pode ter dado alguma porcaria nele ali, né? Trafinho do horizontal. É uma suspeita, né? Vamos ver. Dá uma olhada... Dá uma olhada na frequência disso. Que louco, né? Ó, o osciloscópio também, hein? Está muito alta a tensão. Está estranho isso, hein? Muito estranho. Bom, vamos medir antes e depois do trafo. Vamos medir antes. Beleza. Medir depois. Está ruim. Bom, isso pode ser o... Não aparece nada aqui. Pode ser o Fly, viu? Estou achando que é o Fly. Vamos ver o que é. O transistor está bom. Aparentemente. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que não vai ter jeito, não. Tem que trocar o Fly. Para o milagre, eu consegui um Fly, viu? Vou trocar o Fly. Eu não estou gostando desse Flyback, não. Vamos lá, né? Fazer o quê? Pronto. Mais um Flyback aí, trocado. Pronto, Derminha. Mais um Flyback aí na televisão. Esse é um outro Flyback, né? Aquele lá. Acredito eu que esteja bichado. Vamos fazer um teste, né? Vamos ligar aqui. Vamos torcer um pouquinho aí. Afinal, não faz mal a ninguém, né? Também. Torcer um pouquinho também não faz mal. Bom, o... Bom, o filamento acendeu. Ah, não. Ele está aí, ó. Opa, beleza, hein? Está desajustado. Está cinza porque está desajustado o controle automático de ganho, né? Da recepção. Quando você troca o Flyback, precisa fazer um... Pode ser que também está invertido o fio, mas eu acho que não. Esse fiozinho aqui. Eu falo esse fiozinho aqui, né? Ele tem um fiozinho aqui, ó. Esse aqui ele vai para o automático de ganho. Então ele detecta aqui pelo Flyback. Ele joga uma tensãozinha aqui. E aí a gente faz a alimentação desse circuitinho aí. Às vezes está desajustado ou pode ser que o fio está invertido. Aí a tensão fica negativa, né? Mas eu acho que ele só está desajustado. Porque ele é padrão. Ele é o amarelinho mais para trás. E o pretinho ele é mais na borda. Mas vamos dar uma olhada, né? Pode ser que ele está enrolado ao contrário, não sei. Bom, ele já está aí alguns segundinhos, né? Não tem nada aquecendo dessa vez, ó. Está legalzinho o filamento. Esse som está um pouco estranho. Vou trocar de... Pode ser por causa do ganho também, né? Vou trocar de canal aqui. A frequência do vertical parece que está meio fora. Mas a gente só vai conseguir ver isso aí com... Com uma imagem, né? Nossa, que estranho, né? Bom, deixa eu ajustar o ganho aí e ver o que vai acontecer aí. Bom, a ligação que eu falo, pessoal, é essa aqui, ó. A gente liga o fly aqui e o fly aqui. Aquelas espiras que ficam no ferrite, né? Ele vai fazer aqui o ganho do circuito. Então nós temos o transistorzinho aqui. Aqui a gente regula o ganho. Esse aqui é o transistor. A gente pode medir aqui, ó. Tem que ter 8.6, 8.5, 7.9, né? No emissor. No circuito, esse cara é esse aqui, ó. Vamos ver se dá para a gente ver direitinho aqui. Acho que vai ficar meio ruim, né? Mas nós temos aqui, ó. Potenciômetro aqui. O transistorzinho está aqui, ó. Acho que não vai dar para ver aí. Bem do lado do potenciômetro ali tem o transistor, o capacitor atrás. E os fios que chegam do fly aqui, ó. Que é esses dois fios aqui, ó. Esses dois fios aqui. Esses fios, eles são ligados aqui, né? Aqui e aqui. O potenciômetro, ele está aqui. Esses três aqui. E a base do transistorzinho aqui. Esse aqui é o coletor e esse aqui é o emissor. Não, perdão. Esse aqui é o coletor e esse aqui é o emissor. Então, vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Vamos ligar a TV. Eu já fiz um teste de ajuste. Não funcionou. Mas vamos dar uma olhada, né? Vamos deixar ele aqui, ó. Posicionado para cá. Vamos medir quanto que temos aqui no transistor aqui, ó. A base dele é esse aqui, ó. Na base nós temos 9.7, mas depende do potenciômetro aí, né? No emissor, estamos com 9 volts, 9.1. E no coletor nós temos 10.2. Não está muito legal, não. Está um pouco fora, né? Vamos subir aqui o potenciômetro, ó. Não temos... Continuamos sem nada na televisão. Vamos colocar bem alto aqui do outro lado, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, aqui na base. Base aqui. Então, 6.7. Está vendo? Já variou. No emissor nós temos 8.3. E no coletor aqui. No coletor... Quanto que nós temos no coletor? Ué. Base, emissor, coletor. Esse cara aqui. Nossa, será que temos uma tensão tão alta assim no coletor? Nossa, estamos com 28 volts. 28 volts no coletor? Rapaz do céu. Para fumegar o transistor. Vamos abaixar então aqui. Vamos deixar onde ele deveria estar. Eu, mais ou menos aqui, ó. Bem no comecinho da excursão, ó. O justo dele é por aqui, ó. No comecinho da excursão. Vamos ver quanto temos no coletor de novo. Coletor é esse cara aqui. Estamos com 10. Na base. Estamos com 9. As tensões... É aquela coisa, né? Ela está meio estranha. 8.7. Eu vou tentar inverter esses fios. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Fiozinhos invertidos. Façam suas apostas. Opa, já... Melhorou bem, hein? Deixa eu colocar o videocassete aqui. Bom, eu baixei um pouco o volume. Vamos mexer aqui no horizontal. Está bastante atrapalhado. O que a gente mexeu, né? No outro flyback. Tá. O vertical está na frequência boa. Vertical. Vou só dar uma verificada aqui. Horizontal. Horizontal. Agora a gente vai retocar aqui o controle de ganho. Como que a gente faz isso? A gente deixa ele perder a sintonia. Nossa, ele não perde a sintonia. Ele está no mínimo. Nossa, ele não está atuando, parece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Desconfio desse, cara. Eu vou... Tirar ele daqui. Assim, é uma desconfiança, né? Vou tentar substituí-lo. Porque medindo as tensões aqui. Eu deixei 7.9 aqui. Já está com 4 volts. Que é aqui a entrada da emissora. Aqui, ó. 4, 5 volts, né? E aqui também. Ó, agora sim, ó. Vamos mexer aqui, ó. Tá vendo, ó? Você coloca no mínimo, ele perde a sintonia. E aí você vai rodando, ó. Já faz o controle do ganho, né? Da amplificação do sinal da antena. E ele ajusta também. Esse sinal mais forte, ele amplifica menos. Sinal mais fraco, ele amplifica mais, né? No final das contas, é... O fio... Aqueles fios do flyback estavam certos da primeira vez que eu pus, ó. O amarelinho mais pra dentro. E o pretinho mais pra fora aqui da placa, né? É que é esse... Aquele transistor lá, né? Esse segundo transistor ali. Ele estava com um problema mesmo. Fazendo a substituição dele. Ele tá medindo bom, viu? Esse que é o pior. Mas aí a gente voltando agora, como que faz a regulagem, né? A gente coloca aqui no mínimo, tá vendo? Ele vai perder a sintonia. E aí você vai subindo até ele sintonizar. Deixa eu tirar a luz pra gente ver melhor. Ele começa com o contraste bem fraco. Aí você vai subindo. Até ele dar um contraste razoável, tá vendo? Pra você saber se tá com muito contraste, às vezes você pode ir aumentando. O contraste vai ficar bonito. Mas às vezes ele tá desregulado. Pra isso você tem que colocar o controle do brilho no mínimo. Depois de fazer o... Ajuste, né? E ó... Observe que o brilho da tela diminuiu todo. Deixa eu desligar de vez a luz. Não tem nada na tela. Às vezes quando ele tá com muito... Tá muito atacado, né? Vamos dizer assim. O ajuste. Você pode ver algumas coisas... Umas partes brancas na tela. E ele tá desregulado. Ele tá desajustado. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Não é sempre que dá. Não é toda TV que dá. Ó, tá vendo? Porque tá muito... Muito atacado aqui. Tá muito... É... Desajustado. Você tem que ir diminuindo, ó. Ó lá, sumiu. Então é assim que ajusta. Você não pode deixar ele muito atacado. Tem televisão. Que às vezes até parece que o... O branco ele estoura. Ele fica meio estourado. Parece até que é o tubo que tá... Ruim com aquele efeito de prata, né? Mas não é. Às vezes é o ajuste do ganho. Então... Perdeu a sintonia. Subiu um pouco. Eu tô com contraste no máximo da televisão. Eu vou ajustar até um contraste... Legal. Acho que aqui tá bom. Quando a gente começa a ter muito... Aí, ó. Vou deixar mais ou menos aqui. E eu vou fazer aquele teste lá. Se não tá muito... Brilhante. Tá muito brilhante. Eu fui muito generoso com o contraste. Deixa eu diminuir um pouco. Aí eu vou deixar assim, ó. Lembrando que... É, eu tô mexendo no videocassete, né? Então o sinal é bem forte. Vai tá aí, ó. Televisãozinha finalmente consertada. Eu vou botar os fios pra posição original. E deixar ela aí ligada uns bons tempos aí pra... Ver se ela dá defeito de novo ou não, né? Mas eu acho que não vai dar não. Agora tá tudo ajustadinho. Aí o danadinho aqui deu problema. Ele tá medindo bom, viu? É estranho, né? Porque às vezes você tá procurando... Componente com... Com defeito, com curto-circuito. Com fugas grandes. E às vezes você acha uma porcaria dessa aqui. Na hora que eu tava testando, até eu fiquei bem em dúvida. Se ele tava ruim mesmo, mas... Tava... Ele só podia ser ele, né? Porque resistor, zener... Mesmo o zenerzinho ali. É um pouco mais difícil, né? Eles estavam medindo também. Mas eu sempre desconfio desse... Transistorzinho velho aqui. E... Até na hora pra eu... Meio que me certificar... O que que eu fiz? Eu peguei o... Um deles e... Substituí com o outro. Lembra? A gente tava em dúvida entre dois transistores. Que é esse daqui. E um que fica por aqui. Eu cheguei a pegar ele e trocar um com o outro. Porque eles são o mesmo modelo. É o mesmo transistor, né? Eu acabei substituindo. Porque se o problema fosse nesse aqui... Quando esse aqui dá problema, ele não sintoniza nada. E realmente foi o que aconteceu. Eu coloquei... Esse que tava aqui, eu pus aqui. E ele não sintonizou nada. Inclusive, eu já coloquei o fiozinho aqui. Testei ele nas duas posições, né? Porque ele tem uma posição correta. E... E ele realmente... Esse cara aqui, ele não funcionava. Ele não sintonizava. A televisão não sintonizava. Foi aí que eu troquei por um BC... No caso aqui, eu troquei por um 548, pode ser. Poderia ser um 338 também. Qualquer um desses daqui. Esse de cima ou de baixo. Qualquer um dos dois. Pode ser substituído pelo BC... 548 ou 338. E... Esse aqui de cima... É o... É o mais comum de dar problema. O que fica do lado aqui do... Do trimpote, né? É o que é o mais comum. Eu já peguei uns dois com defeito. Quando ele dá defeito, geralmente a televisão não sintoniza nada. Ou fica muito... Muito forte o contraste, né? Você abaixa o brilho dela e ela continua com... Mostrando partes brancas, que nem eu fiz ali na demonstração. Então, são indícios que esse cara aqui tá ruim. E no caso, nesse aqui, eu peguei esse outro aqui com problema. Ele deu problema aí no meio da confusão. Acabou dando problema, né? Mas é isso aí. Tá aí a televisão. Eu vou... Agora vai ficar em teste. E aí depois eu vou fechar. E eu acredito que nessa TV aí seja isso mesmo. Não tem mais nenhuma outra surpresinha, não. Vamos finalizar ela então, né? Vamos finalizar ela. Vamos finalizar ela. Vamos finalizar ela. Vamos finalizar ela. Bom então galera Bom então tá aí finalizando Só finalizando aí mesmo a TV né Já ficou bastante tempo em funcionamento Não teve nenhum problema Essa TV tá bem legal Ela tem o friso aqui Tá muito direito esse friso Eu não lembro se eu mostrei O estado final dela Mas vamos dar uma passada aqui A lateral dela tá muito bonita Deu uma polida Ficou realmente bem bonito Não tem risco Não tem nada De problema aqui Na lateral Só a antena que acabei trocando Acabei deixando essa aí mesmo Muito bonita Pezinho sem rachadura também O som aqui ficou bem límpido Sintonizando bem Muito bem Contraste né Só pra gente Opa esse é o volume Contraste Só pra gente dar uma olhada aqui Brilho no máximo Contraste no mínimo Não temos linha de retraço Às vezes acontece de ter linhas de retraço Aqui quando o tubo fica velho né E a grade começa a não funcionar direito Brilho Não tá Com excesso de brilho Nada Essa TV ficou bem Bem bacana Já tá funcionando Bastante tempo Bastante horas E eu acho que a gente Pode dar ela Como finalizada Tá bom turma Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Teve defeito novo Nessa TV aqui Ficou bem interessante Tubo né Aquele tubo lá Que tava aqui Fiz a minha troca Flyback Ficou bem interessante Essa TV aí viu Então espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Comentem aí Eu vou respondendo Conforme for possível né Eu sempre respondo os comentários Um abraço E até a próxima hein turma Valeu Obrigadão hein